Nesse vídeo vai rolar duas corridas, uma com slide de limousine e é uma corrida muito, mas muito rápida. E além disso também vai rolar uma corrida de caminhão. Vamos ficar até de ponta cabeça, eu tenho certeza que você vai gostar, então deixa logo o like e depois vem cupai! E fala galera do Youtube, Lipão na área, e bem-vindos a mais um vídeo! Hoje pessoal, mano, eu tô aqui um pouco assustado, o nome dessa corrida aqui se chama Madre Mia, exato, como vocês podem ver ali em cima ó, Madre Mia! Vamos ver o que vai rolar aqui rapaziada, a gangue tá em peso, não tá modo Nutella ativado, tá modo raiz, tá o modo raiz, modo contato. E pessoal, é um slide de limousine, aquela limousine que é a Hammer, eu acho que vocês estão ligados. E galera, como tá modo raiz, não tá modo fantasma, isso aqui vai dar muito ruim mano, tá doido galera, tá doido. Olha, tô feliz demais galera, com o apoio de vocês, será que esse vídeo a gente passa dos 10 mil likes? Eu acho que passa hein galera, eu acho que a gente consegue passar dos 10 mil joinhas aí, vocês são sensacionais, sempre estão representando tudo né galera? Vocês literalmente sempre estão quebrando tudo e todos, estão quebrando tudo e todos, igual o Mano Lipão aqui. Ó, vamos ver galera, vai começar o desafio, salto de limousine também, é a corrida do jeito que eu gosto, por isso que eu tô empolgadão aqui galera. Mano Lipão tá empolgadão, vem com o pai. Olha a limousine galera, olha isso daqui ó, 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 ó. Ai papai, olha isso daqui pessoal, slide de limousine galera, só que também vai rolar slide no céu. Olha que bizarro galera, é um slide tipo assim, gigantesco no céu. Vai rolando. Me caguei aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa, passe aí. Aqui é uma corrida rápida tá pessoal. Aqui se você não for... Se não for ligado, se não for profissa, tu perde todas as posições mano. Corrida rápida. Tem que ficar ligado, ó, olha esses saltos mano. Caraca velho. Olha, olha a curva que faz ó, limousine mano. Não! Opa! Ah não mano, eu volto tudo mano. Ah não, me trollou, me trollou. Essa corrida me trollou mano, vocês viram ali claramente que me trollou mano. Gente, eu acabei caindo no obstáculo certinho mano. Eu não vou chorar velho, deixa rolar. Ai mano, vai dar boa. Olha isso daqui ó. Alvo incrível esse daqui né, não tem nem o que falar desse alvo. Agora deu nice. Pô mano. Só pra eu perder posição né, velho. Foi por pouco galera. Ah mano. Ah mano. Melhor eu vou chorar. Tem que pôr no doze aqui ó. Não! Ah mano. O cara veio do céu, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Para de bater mano. Cês tão ficando louco da cabeça. Cês tão ficando louco. Calma, aqui ó. Vai mano, vai. Vai. Não velho. Ô mano, na moral velho. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Nossa vida da mal. Deixa eu passar. Não, não, não. Deixa eu passar velho. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Olha isso daqui galera. Tem umas plataformas aqui ó. Tão estrolando um pouco o nosso rolê. Nossa, mas vai rolar mais um slide aqui. Olha. Olha isso daqui que brabo galera. A gente desce. E agora ó, a gente sobe. Uou. Que top. Nossa. Nossa galera, ó. Top. Vamos, 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 vamos limpãozeira. Eu amo corrida de saltos, tá pessoal. Tá com o vácuo ligado aqui ó. Caraca mano, tô morrendo muito. Cês param de me bater. Cês param de me bater que eu vou rodar vocês. Tá com o vácuo ligado galera. Eu acho que é isso que deu ruim mano. Tá com o vácuo ligado. Podiozinho, show. Eu tenho certeza. Ai, ai, ai. Tanto de caminhão ali velho. Calma, calma. Calmou, calmou, calmou. Calmou, calmou. Aqui que é apertadinho, calmou. Galera do céu. Essa corrida aqui, pessoal. A gente vai ficar de ponta cabeça com o caminhão. Dune, mule. Meu Deus. Olha isso galera. Eu tô raspando a caçamba, véi. Pera, eu tô falando gente. Ai, peguei o slowdown. Pera, que bizarro mano. Eu acho que essa corrida aqui, pessoal. Ela é mais braba do que a outra que a gente fez, tá. Mas, enfim. Vocês que vão tirar as conclusões, tá. Tirem as suas próprias conclusões. Comentando aqui no vídeo. Corrida 1 ou corrida 2. Qual das corridas que vocês vão achar mais braba? Nossa, eu já tô achando essa daqui, véi. Ai, ai, ai. E ó, talvez vai ter a corrida 3. Caminhãozinho, mano. Como o caminhãozinho desse aqui é forte, velho. Isso daqui é mais forte que muito super, velho. Tem uns carrinhos aí que são ruins, hein, galera. Tem uns carrinhos que são ruins, mas ruins. Ué. 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 Caraca, o bagulho é invisível, mané. Oxi. Buguei, mano. Deu até tela preta aqui, galera. Deu até tela azul bug na cabeça. Vai, raspa, 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 raspa. Nossa, eu tô de lado. Nossa, eu tô de lado. Caraca. Ai, bati no pau. Vem. Vem, caminhãozinho. Filha da mãe, mano. Só tem madeira. Boa. Nossa, mano. Ai, caraca, velho. Meu caminhão tombou tudo ali, mano. Tudo... Nossa, tem jato aqui. Nossa, não vai parar, não. Nossa senhora, velho. Não, me diz... Não, me diz como que eu... Como que eu... Como que freia? Como que a gente conseguiu frear ali, gente? Então... Perfeito, assim. E olha o melhor de tudo, pessoal. Também. Existe. Escorregador. Com o caminhãozinho mule, ó. Nossa, galera. Eu tenho o chão invisível. Nessa eu gelei. Nessa daqui eu fiquei gelado. Mano, muito top, galera. Muito top. É... Chãozinho aqui invisível, naquele jeito. Quartão, ó. Quartão, ó. Quartão. Bora lá, galera. Bora lá, ó. Olha isso daqui, galera. Olha que bizarro. Eu estou literalmente de ponta... Cabeça. Ai, galera. Olha isso daqui, ó. Um monte. Ai, caraca. Caraca. Um monte de motorhome. Eu tinha muita... Mano, um dos meus maiores sonhos ainda é, velho. Eu tenho uma vontade um dia de fazer uma viagem de motorhome, velho. Já pensou, velho? Esses trailers. Fazer uma viagem de trailerzinho, meu irmãozinho. Já pensou, galera? Essa insanidade. E agora vocês vão ter que comentar aí. Corrida 1, 2 ou corrida 3. Por quê? Eu estou trazendo hoje três corridas em um único vídeo. Opa! Olha que estante, mano. Tudo automático. Caí. O negócio aqui está... Sinistro essa corvinha ali. É tensa, hein? Meu Deus! Quase que eu caí. Cara, que... Meu Deus, galera. Mano! Como que teve duas... Não, ninguém passou ainda. Eu estou em primeirão. Eu estou em primeirão, galera. Que isso? É muito complicado esse instante. Tu tem que ficar muito, mas muito ligado. Caraca, velho. Essa aqui é a corrida para profissa hoje. É. Vamos ver quantos likes esse vídeo vai ter. Porque eu estou trazendo três corridas em um vídeo, pessoal. Hoje é uma corrida super especial. Três em um. Três em um. Vai ter a volta? Ai, galera. Se tiver a volta... Lascou. Caraca, mano. Como que o Motorhome consegue fazer essas curvas? Eu saí de lá. Parece que a volta é mais fácil. Vem aquelas curvas que enganam tanto. Pelo amor de Deus. Era só ilusão, galera. Ah, eu estava no finalzinho já, mano. Merda. Nossa senhora, velho. Aqui o Motorhome, velho. Eu não sei. Eu estou com um carro tão gigante. Isso daqui de super já é tenso. Imagina de Motorhome, velho. A gente fica, parece que numa corda bamba. Olha a galera voltando, ó. Ainda bem que está modo fantasma. Essa daqui eu tive que colocar modo Nutella, galera. Se eu tivesse colocado modo raiz... Essa aqui tinha que ser o modo Nutella mesmo. Poucas ideias. Vem, monstro. Vem. Vem, cupai. Olha, estou me saindo bem, galera. Estamos aqui na primeira posição. Monstro, né? Monstruoso. Partiu. Vem, cupai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.